A distorção que mudou o Espiritismo para sempre. Vejamos essa fala do Jean Val Elan, que participou do podcast Inteligência Limitada. Espiritismo e Allan Kardec, qual é a tua visão sobre ele? Kardec foi um dos caras mais sensatos que eu conheço na história do espiritualismo mundial. Kardec foi alguém que nasceu como Rivaio, aos 11 anos. Como? Rivaio, o nome dele era Hipólito Nelizar Leu Rivaio. Aos 11 anos ele foi estudar na escola mais avançada que existia, que era o Instituto de Verdun, na Suíça, de Pestalozzi. Tornou-se monitor de Pestalozzi. Pestalozzi era alguém que nasceu em família protestante, mas ele não era um protestante convicto. E os professores que Pestalozzi usava no instituto eram alguns católicos, outros protestantes, e o Hipólito, que viria a ser depois Allan Kardec, cresceu formando a sua personalidade, percebendo o quanto o seu mestre Pestalozzi ficava triste com as disputas que os seus professores católicos e protestantes tinham. Então, quando Hipólito formou a sua personalidade, quando ele concluiu... Na verdade, ele não chegou a concluir, porque as guerras napoleônicas ferraram o Instituto de Verdun, porque as famílias europeias não podiam mais mandar os alunos para lá, então o Instituto faliu. Mas o professor Rivaio, que é Hipólito, aos 20 anos, tenta voltar para Paris e fundar o método Pestalozziano em Paris. Mas sem se vincular à religião, porque ele, Rivaio, não gostava de religião, influenciado pela vivência que teve com Pestalozzi. Mais 30 anos de profissão acadêmica, um belo dia, Carlos Napoleão, que é sobrinho de Napoleão Bonaparte, é eleito presidente da República, mas dá um golpe, se autoproclama imperador, e obriga que todos os professores da época tinham que beijar o anel dele. O professor Rivaio foi alguém que se recusou a fazer isso, por isso perdeu a licença para o magistério, ficou desempregado, e teve que, entre aspas, viver de bico durante algum tempo. Ele foi contador do Teatro de Paris, blá, blá, blá. Mas ele era alguém da Academia Parisiense de Letras, de Ciências, era um cara profundamente... Nessa época, ele já estudava a questão do magnetismo, então ele se envolveu com o espiritismo. E nessas reuniões espíritas, os espíritos disseram para ele que em vidas passadas o espírito dele já havia reencarnado como um sacerdote celta chamado Allan Kardec. Então o professor Rivaio, que tinha vários livros didáticos, resolveu assumir esse pseudônimo para poder produzir os livros que viriam a compor doutrina espírita. Mas ele não era cristão, ele não era católico, não era protestante, ainda de, entre aspas, respeitar Cristo e os valores da época. Ele, então, em 1857, decide reunir num só livro todas as perguntas que ele conseguiu pesquisar na época, inclusive um amigo dele, que já estudava também isso há mais tempo, deu para ele uma série de perguntas e respostas que ele também estava fazendo o mesmo trabalho, semelhante ao de Rivaio. Rivaio, então, pega esses livros, pega essas perguntas, assume o pseudônimo de Allan Kardec e lança, em 1857, o livro dos Espíritos. Em 1860, ele lança o livro dos Médiuns. Até então, isso aqui não era um religião. Era só uma doutrina espiritualista que tratava de assunto religioso sob uma ótica científica, porque o nosso amigo, o professor Rivaio, que se tornou Allan Kardec, era um eminente cientista. Eminente cientista da época. Só que, qual o problema? Quando houve lançamento do livro dos Espíritos e do livro dos Médiuns, vários protestantes e vários católicos leram isso aqui e deixaram as religiões de origem se tornarem espíritos. Isso aqui complicou o espiritismo, por quê? Porque essa turma queria rezar. Trouxeram os hábitos das religiões. Aí, foi quando, em 1864, Kardec se viu obrigado a lançar um livro chamado Evangelho segundo o Espiritismo. Foi quando o Espiritismo, de uma tradição druídica celta, porque essa era a estratégia da espiritualidade, resgatar no mundo o velho método druide que convidava o ser humano não a ser um devoto, mas a despertar os seus potenciais. Não só obedecer a lei, a ordens vindas, sabe-se lá de ontem, mas por ele mesmo, ousar criar dignidade frente à vida. Mas, a partir de 1864, o Espiritismo se tornou cristão. Porque os primeiros espíritas eram católicos e protestantes. A partir daqui, houve uma distorção. E essa distorção... O sincretismo. Até hoje, ela existe. Como nós vimos, foram faladas várias coisas em relação à vida de Allan Kardec. Eu não vou entrar no mérito de tudo o que foi dito. Eu quero me ater ao título do corte. A distorção que mudou o Espiritismo para sempre. Segundo esse senhor Jean Val Elan, o que foi dito? Num dado momento, em razão de uma pressão religiosa, Allan Kardec se viu obrigado a tornar o Espiritismo cristão em 1864, com a publicação de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Essa informação é falsa. Não há verdade nisso que foi dito. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, lá nós vamos ver que, já em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec diz que o ensino dos Espíritos é cristão. Da mesma forma, isso é repetido em O Livro dos Médiuns. Não faz sentido essa ideia de que os protestantes e os católicos, por terem se tornado espíritas, como se essa fosse uma exigência para ser espírita, que nós já vimos aqui várias vezes, naquele texto do Livro Viagem Espírita, que ninguém precisa deixar a sua religião para ser espírita. Ninguém precisa abrir mão das suas práticas exteriores de culto para se tornar espírita. Então, nesse texto, é falado que, na reunião espírita, há o muçulmano espírita, há o judeu espírita, há o católico espírita, há o protestante espírita. E todos se reunirão em torno do Espiritismo naquilo que o Espiritismo promove a partir das reflexões filosóficas que desenvolve, baseadas num campo experimental que lhe fundamenta. Por isso, não faz nenhum sentido dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo veio à tona a fim de atender uma pressão religiosa. Aliás, vale a pena dar uma olhada lá no livro O que é o Espiritismo? Vejam lá o diálogo que Allan Kardec trava com o religioso, a partir das questões que o religioso formula. Vejam lá o que Allan Kardec diz para ele. Vejamos o que o senhor Jean Val Elan continua a dizer. No final, eu quero trazer alguns textos aqui para embasar isto que eu estou dizendo. Vamos lá. Mas é isso que hoje o Espiritismo até hoje, Alisante. Nunca que os Espíritos iriam criar mais uma religião para disputar fiéis com as outras. Mas é isso que hoje o Espiritismo se resume a fazer. A repetir a mesmice de sempre dos cinco livros de Kardec, só que depois médios maravilhosos terminaram complementando junto com o trabalho de Espíritos tipo Chico Xavier, um Divaldo Franco, figuras formidáveis que dedicam suas vidas ao bem. Então hoje o Espiritismo é, entre aspas, um pouco demais do mesmo, mas ainda assim tem muitas, muitas verdades e fontes maravilhosas de ensinamento para os seres humanos. Então Kardec, na minha ótica, é um pedagogo formidável que nunca se auto afirmou ser coisa alguma a não ser alguém que estava reunindo as informações dispersas que os Espíritos fizeram com que chegassem suas mãos. Ele nunca se arvorou em nada. Pena que alguns outros vultos do Espiritismo que terminaram surgindo querem ser mais kardecistas que o próprio Kardec ou se esqueceram completamente o que Kardec disse, fez e deu testemunho. Tem mais alguma pergunta? Vamos lá, vamos ver alguns textos interessantes em relação ao que foi colocado. Nós vimos aí que o senhor Jean Valélam ele acaba se valendo desse ponto de vista que possui para dizer que a partir daí o Espiritismo se tornou uma religião, enfim. E aí ele cita as obras de Divaldi, Chico Xavier, enfim, é aquela coisa que a gente já conhece bem. Vamos aqui olhar alguns textos, deixa eu mudar aqui a tela para colocar aqui em O Livro dos Espíritos item 222 Considerações sobre a pluralidade das existências. Olha só o que é dito aqui. Ademais, como quer que opinemos acerca da reencarnação, quer a aceitemos, quer não, isso não constituirá motivo para que deixemos de sofrê-la, desde que ela exista, malgrado todas as crenças em contrário. Afinal de contas, o item é sobre isso. O essencial está em que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. Como eu disse, já em O Livro dos Espíritos isso é declarado. Assim como também em O Livro dos Médiuns. E aí ele diz, o essencial está em que o ensino dos Espíritos é eminentemente cristão. apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras, na justiça de Deus, no livre-arbítrio do homem, na moral do Cristo. Logo, não é antirreligioso. Beleza? Isso daqui é dito em O Livro dos Espíritos. Vejamos agora o Livro dos Médiuns. Item 28 do capítulo do Método. Capítulo 3. Espíritos experimentadores. Nós já vimos isso daqui antes. Espíritas imperfeitos. E aí vem os verdadeiros Espíritas. Ou melhor, ou melhor, os Espíritas cristãos. São os que não se contentam com admirar a moral espírita. Existe uma moral espírita. Essa moral espírita coincide com os ensinos do Cristo. Portanto, que a praticam e lhe aceitam todas as consequências. Por quê? Convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso. única que os pode elevar na hierarquia do mundo dos Espíritos, esforçando-se por fazer o bem e coibir seus maus pendores. Em razão de se compreender quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos e por que aqui estamos, essa perspectiva, esse ponto de vista, e aqui eu faço referência a um texto que encontra-se em um Evangelho segundo o Espiritismo, que vale a pena dar uma olhada. O ponto de vista, a partir dessa perspectiva que muda, o homem é levado e muda em razão de uma compreensão filosófica baseada em um campo experimental, essa compreensão filosófica leva o indivíduo a uma reflexão moral, portanto, a uma mudança de conduta, que aqui está colocada como sendo esforçando-se por fazer o bem e por coibir os seus maus pendores. Essa moral, esse exercício da liberdade do indivíduo que busca se modificar, se transformar, ser melhor, essa busca, esse trabalho coincide com as virtudes cristãs, portanto, com a moral cristã, que Allan Kardec vai desenvolver na obra o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é à toa o que ele vai dizer lá no texto que encontra-se na introdução. O objetivo desta obra. Podem dividir-se em cinco partes as matérias contidas nos Evangelhos, em cinco partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As quatro primeiras têm sido objeto de controvérsias. Nós não vamos nos meter nas controvérsias nessa obra. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos, olha a referência lá ao texto do Viagem Espírita, é terreno onde todos os cultos podem se reunir, estandarte sob o qual podem todos se colocar, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Para concluir, vale continuar a leitura, vamos lá, vamos ver. aliás, se o discutissem, nele teriam as seitas encontrado a sua própria condenação, visto que, na maioria, elas se agarram mais à parte mística do que à parte moral. E quando se fala em moral, é preciso falar que a moral possui um aspecto prático que é esse que é posto em evidência com essa obra. Pois bem, se apegam mais à parte mística do que à parte moral, que exige cada um a reforma de si mesmo. É o caráter prático das consequências morais que derivam da compreensão filosófica possível pela doutrina dos espíritos. Para os homens, em particular, constitui aquele código uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida privada e da vida pública. O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo desta obra. O que é tratado nessa obra não é para atender, como foi dito, uma espécie de exigência religiosa, porque o que é abordado aqui já foi abordado antes. O que está colocado nessa obra é o desenvolvimento de algo que está desde a origem da doutrina dos espíritos a partir de O Livro dos Espíritos. Deixe aqui nos comentários a sua opinião a respeito disso, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com outras pessoas e entre no nosso canal do WhatsApp pelo QR Code que encontra-se aqui na tela. Beleza? até uma próxima, valeu!